Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E esse quadro aqui é dedicado a garotada Se você gosta desse tipo de quadro, apoia deixando o like Inscreva-se se você está assistindo pela primeira vez Que esse é um quadro apenas para acrescentar no canal, beleza? Tem outros quadros bacana dentro do canal E é só se inscrever e dar uma conferida legal Que aqui é a informação e diversão completa para você, beleza? Eu selecionei um jogo aqui muito top de tiro E a gente vai botar para lascar Vamos botar para arregaçar com esses otários aqui do game Então sem mais enrolação, bora! Bom, começando aqui, deixa eu ver... Aquele dois pino verde deve ser os cara Então eu estou indo para o lugar errado, né? É, estou indo para o lugar errado Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eita porra! Vamos lá pegar esses cara Vamos botar para lascar Vou esperar aqui, né? Vou esperar aqui porque vai aparecer, ele está vindo Opa, apareceu ali Hum, já se foi Ai! Mais um, vou atrás do outro Porque tem tempo ali, ó Um relógio lá no cantinho aí Se vocês estão vendo Opa, esse aqui eu não estou conseguindo acertar não Esse aqui de uma égua Caraca, vocês são ruins de mira, hein? Tá doido, aí Passamos? Ó, level 2, vamos lá Vamos ter que procurar os cara porque Tem tempo, né? Esse aqui é 30 segundos Que o mapa aquele Está ali no mapa Opa Apareceu já mesmo Está botando é para lascar E isso? Olha só, foi fácil demais, viu? Foi fácil, foi fácil Bora para a próxima aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Não tem ninguém não? Então, eles estão muito longe de mim, né? Tem que ir atrás Porque tem tempo E se eu... Algum apareceu ali Deixa eu me esconder aqui Vou virar aqui Pega, filho, uma égua Mais um aqui Opa Me viu ali E atirou Só não foi fácil acertar Vamos esperar ele aqui Pronto Tem mais dois Vamos lá matar esses dois Nós temos que ir atrás Porque Um apareceu ali já Esse aqui já... Ah não, apareceu dois de uma vez Um já se foi Esse aqui agora A mira não fica quieta no lugar Que droga Pronto Essa também foi fácil demais Mais um Vamos lá Égua Essa dali rebotou Foi para lascar Tá massa Não vem atrás de mim não Deixa eu ir lá mesmo Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ixi Ixi Tentei afastar aqui para trás Mas a porta não deixou Me descontrolei Mas consegui matar Vamos lá Ficou preso ali Tá fácil demais Ele ficou preso na porta Não conseguiu Passar Vai ter mais dois aqui Esse dali Parece que não me viu Parece que é cego Entrou ali dentro Não saiu mais O outro aqui Ah Isso que fácil Não vou atrás dele não Vou esperar aqui Vou esperar Vou esperar Vou esperar Ele tá vindo Ele tá vindo Vai aparecer Vai aparecer Vai aparecer Apareceu Mas não consegui Acertar É um droga Aí Pronto Não Pode ser mais um Vamos lá Vamos atrás dele Vamos atrás dele Só tem um minuto Pouco Já que chegou Voltando para matar Vai 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 Isso garoto Mais uma Mais uma Mais uma Não tem três Tem três Tem três Tem três Escrevei a direção Que eu tô aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Eles tão vindo atrás de mim Mas mesmo assim Eu vou pra cima deles Você é doido Você é doido A bala acabou Eu vou vir na hora Pega Esse aqui é fácil Eu não recarrega Deixa eu recarregar Automaticamente E aqui Eu já era pra recarregar Não era? Mas eu não carreguei Deixa eu Deixa eu Não consegui Essa terra Vamos lá Se pra recarregar Mesmo na hora Vai ficar mais difícil Eu gosto É bem difícil Isso mesmo Oxente Isso que vem Ah Você não tem como Que assaltar não Doido Tem sim Acertei Opa Espera aí Espera bem Pega Porra Vamos Tá pra trás Tá pra trás Então vamos lá Vamos lá Atrás dele Aqui Vamos 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 Apareceu ali E já veio Ele não atirou Ele não é tudo Passou de mim Cadê? 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 Ah medroso Ah medroso Então É isso Seus baldes Até o próximo Vídeo 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 Vídeo